Ora, bom dia meus amigos. Bom dia de sorte. Hoje o André Ventura faz 40 anos. Os meus parabéns. Desejo um dia muito feliz ao André Ventura e à sua família. Foi uma coincidência extraordinária ser o dia 2, o dia de aniversário de André Ventura, porque coincidiu justamente com a submissão da minha tese de doutoramento em Direito Penal aos serviços académicos, que muita pena me causa porque eu estava tão entretido com aquilo, como vocês sabem. É o trabalho de uma vida, uma tese de doutoramento, como muito bem sabem o André Ventura e o professor Mitai Ribeiro, a quem eu dediquei a tese de doutoramento. Eu dediquei a minha tese de doutoramento por coincidência. Eu já tinha esse plano. Mas foi realmente uma grande coincidência ter sido exatamente no dia que o nosso grande André Ventura faz anos que eu submite a tese. É realmente uma coincidência extraordinária. Eu sou agnóstico, como sabem, mas há realmente coisas do arco da velha, como diz o povo. E então eu dediquei a minha tese. E também é com grande felicidade que eu dedico esta tese ao André Ventura e ao professor Mitai Ribeiro, ao doutor Alexandre Guerreiro, aos Nal Ramalhães, aos meus pais, ao professor Fretirismo do Amaral e ao professor Cavaco Silva, porque são as minhas três referências políticas fundamentais clássicas que estão ali presentes. Cavaco Silva, Ramalhães e Fretirismo do Amaral. e os três novos talentos da política, que são as pessoas que eu mais gosto na política nos dias de hoje, com quem eu mais me identifico, que são André Ventura, o professor Mitai Ribeiro e o doutor Alexandre Guerreiro. Gosto muito dos três. Acho que são talentos políticos geniais. E acho que é o futuro do país, estes três senhores. E é com grande agrado que me... É um agrado que me dá a mim próprio, passando num certo planarmo. Como o André Ventura é de direito penal, o fato da minha tese ser em direito penal agrada-me bastante, porque é as águas dele. Entendem? E ele doutorou-se muito cedo, com 30 anos. Ele doutorou-se em 2013, na Irlanda, no estado de Cork. Eu sei que ele também estuda em Wittgenstein, também faz a investigação de Wittgenstein. O André Ventura é um homem muito culto. Não só tem cultura teológica, porque estudou num seminário como vocês sabem, e eu sou todo das filosofias, e a filosofia e a teologia são muito próximas, como todos sabem. Ele tem formação teológica... Não, não se ordenou sacerdote, como é sabido, porque se apaixonou, não é? Mas quem estuda num seminário fica a saber muito de teologia, como é evidente. Ele também tem um conhecimento filosófico bastante considerável, porque Wittgenstein é o maior filósofo do século XX na filosofia analítica. E a filosofia analítica é muito as águas do direito. Deputado, o direito penal e a tria do direito andam muito por essas águas. O Dworkin, o Arte, é tudo gente da filosofia analítica, os grandes filósofos do direito do século XX, com exceção do Kelsen. E, realmente, é com grande agrado que eu dedico a minha tese também a ele, e também aos meus pais, como é evidente, não é? Os meus pais, as minhas referências fundamentais, e depois estes autores e estes políticos, que são todos autores. Todos eles têm a obra publicada. Todos eles. Todos eles têm a obra publicada. E todos eles são intelectuais. Todos eles são académicos. Estes senhores todos. Inclusive o Sr. Jornal Ramalhantes, que depois de ser Presidente da República, foi tirar um doutoramento, justamente também em Direito, Democracia em Portugal, em Espanha. E um dos argumentos foi Jorge Miranda. E, realmente, como eu estava a dizer, agrada-me bastante que também honre o André Ventura, que tão novo se doutorou, só com 30 anos. Ele está a fazer agora 40, em 2023, não é? Este ano. E ele o trouxe em 2013. Por isso, muito jovem, um talento académico brilhante, que todos sabem, não é? Licenciou-se com a Média 19, todos sabem. Eu não quero fazer aqui um vídeo acerca de mim. Quero fazer um vídeo acerca do André Ventura. E temos que motivar... Eu não sou do Chega, como vocês sabem. E tenho muitas discordâncias, às vezes, com o Chega. Muitas vezes, em termos jurídico-penais, e na última reflexão que fiz sobre o Peterson, as reflexões que o professor Muita Ribeiro coloca sempre na página do Facebook dele, eu, freudianamente, comecei a falar e a dizer, a falar de uma sentença judicial, que não sou especialista em Direito Penal, porque lá está, ainda não defendi a tese, não me considero especialista, apesar dela, está mais que feita e refeita, mas eu quis traduzi-la para inglês, para internacionalizar também a tese, vou-me ser sincero, porque a tese vai ser defendida na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que é a Faculdade do André Ventura, onde ele se licenciou. É não onde se doutorou, ele doutorou-se na Irlanda, como eu já vos disse, na Universidade de Cork, que é uma excelente, excelente universidade, mas por acaso também há outra coincidência aqui, que ele também faz parte de uma das minhas almas matters, a alma matter número um que eu tenho à Universidade de Londres, onde passei mais tempo, como sabem, tanto como discente como docente, mas a Universidade Nova já é o segundo grau académico que faço, o primeiro foi doutoramento em Filosofia, agora é o doutoramento em Direito. E realmente eu, com uma certa humildade, que não é característica em mim, disse que não era especialista em Direito Penal, mas realmente a sentença judicial x, falei de um caso assim um bocado complicado, e disse que as minhas discordâncias com o André Ventura e com o Chega é mais um registro jurídico ao penal. Há às vezes que eu tenho algumas discordâncias, porque eu gosto mesmo muito dele e do Chega, apesar de não ser do Chega, porque o namoro com o Chega já existe aqui há muito tempo, eu gosto muito dele, eles são pessoas muito interessantes, é uma lufada da fresca na política, eu não sei se daqui a 10 anos o André Ventura será Primeiro-Ministro, eu gostava que sim, vou ser sincero, mas tenho capacidade para isso. E é o que o país precisa, o país precisa destes novos talentos, como o André Ventura, como a pessoa Bitar Ribeiro, como o Alexandre Guerreiro, e como muitos outros, também do Chega, dir-me, mas há outras pessoas, noutros quadrantes políticos, que também gostam? Há, gosto do Sérgio Fusapino, que é do PS, como todos sabem aqui, e outros, há outras pessoas de outros quadrantes, realmente o Partido Comunista do Bloco de Esquerda tem simpatia intelectual por alguns, mas José Manuel Pereira é um bom exemplo, gosto bastante desse senhor, mas, não é propriamente pessoas que eu acho que vão ser bons governantes, mas eu acho que os quadros do Chega, principalmente o Tribuno Mor, que é André Ventura, pois viu-se o que ele conseguiu fazer tudo sozinho, não é? Dimião, ah, mas é isto e aquilo, bem, mas há sempre a oposição e as pessoas que não gostam dele, não é? Mas isso é normal, eu tenho discordâncias com o André Ventura e com o Chega em algumas coisas, mas isso é democracia, é liberdade de opinião, e trocamos ideias, não é preciso, estamos em uníssono em tudo, por isso é com grande gosto, com grande honra, que dedico a minha tese, mais uma vez, às principais pessoas da minha vida, que foram os meus pais, como bom homem de direita, a família é fundamental, as minhas principais referências políticas clássicas, que é Aníbal Cavaco Silva, Freitas Amaral e Os Nauro Ramalhanes, e os três novos talentos, não da política clássica, mas do futuro político de Portugal, que é o professor Muitaio Ribeiro, André Ventura e o doutor Alexandre Correiro. E eu vou ser sincero, eu agrada-me muito, motiva-me muito a ver estas pessoas na política, porque que existam, e que façam da sua tarefa existencial, como dizia o Heidegger, melhorar o país, porque o nosso país, como sabem, está ao nível da Roménia, estamos mais pobres que a Roménia, praticamente nos dias de hoje, houve aí uma notícia que disse que Portugal era o quinto país mais corrupto do mundo, foi uma notícia solta, que pouca cobertura teve, não sei o fundo estatístico disso, mas o que é facto é que há este tipo de notícias, independentemente de serem mais ou menos verosímeres, que assusta qualquer um. Por isso, ficamos por aqui, um grande abraço para si, André Ventura, não sei se vai ver o vídeo, espero que sim, falou comigo uma vez, que eu sei, no Youtube, porque gostou das coisas que eu faço aqui às vezes, por isso não nos conhecemos pessoalmente, como bem sabe, mas se vir o vídeo, André Ventura, um grande abraço para si, desejo-lhe as melhores felicidades, é um homem de grande valor, um homem novo, de grande valor, como dizia Platão, a filosofia estuda-se depois dos 40, e o André Ventura já começou a estar a filosofia muito antes dos 40, ou seja, é um homem muito à frente do seu tempo, e por isso eu estou muito agradado que haja este tipo de pessoas em Portugal, e por isso um grande abraço à André Ventura, ao professor Muita Ribeiro, ao Dr. Alexandre Correia também, que eu dedico a tese, mas especialmente à André Ventura, que hoje é o dia dele, porque faz anos, espero que as pessoas, sejam no Chega ou não sejam no Chega, sejam simpatizantes ou não, no André Ventura, pelo menos temos que reconhecer o mérito, foi um homem que conseguiu revolucionar a política em Portugal, finalmente, começámos a ter um registro de verdadeiro pensamento de direita, ou seja, a esquerda, como é percebido, empobreceu Portugal por completo, defraudou por completo os cofres do Estado, é sabido o que temos de dívida pública, é sabido o que é que os socialistas e os comunistas têm feito durante estes anos todos, depois do 25 de Abril, com um pequeno interregno de Cavaco Silva, e outro pequeno interregno de Passos Coelho e de Durão Barroso, e um pequeníssimo interregno de Santana Lopes, mas quem governou dois terços do tempo, depois do 25 de Abril, até hoje, foi obviamente o Partido Socialista, com pântanos e corrupções, à mistura, que nunca mais acaba. Por isso, um grande abraço para si, André Ventura, um grande abraço ao pessoal do Chega, que obviamente gostam do André Ventura, o pessoal Mitá Ribeiro, o meu doppelganger, o meu gêmeo do ponto de vista intelectual, que é o grande filósofo que eu gosto tanto, que foi quem me fez aproximar do pensamento do Chega, foi o pessoal Mitá Ribeiro, e a todos os outros que gostam do André Ventura, seja família, seja amigo, seja pessoal da política, vamos honrar este homem nos 40 anos dele. É um homem novo, 40 anos, eu tenho 47, e lembro-me quando tinha 40 anos e ainda estava cheio de sangue na guela. Um abraço a todos, e mais uma vez, para si, André Ventura, um grande abraço para si, e as melhores sociedades, que conto muitos, e que fique nos próximos 20, 25 anos, na Politiquis, para ver se o país vai para a frente. Muito obrigado, um abraço. Obrigado,